Estamos aqui desde as 5h45 da manhã mais ou menos O bicho tá pegando Eu acordei e marco o véio hoje e falei assim Vou tentar fazer um bilhão de XP nessa porra Será que dá? Não sei Daí eu abri a live e botei o título assim Só vou sair da praça com um B de XP E daí nisso a galera começou a meter duvido, duvido, duvido Eu falei, ah é, duvida, então a gente vai Daí a gente tá aí na loucura, né mano? Bom dia A gente tá fazendo 16 horas e 30 E aí? Chama no Guinness, chama no Guinness Book Essa música Comigo, time, comigo, todo mundo junto, família Conseguimos fazer a meta, rapaziada Tamo junto, tamo junto, rapaziada Valeu, Marco, por tá Dando esse apoio aí também, irmão Tamo junto, Marco É nóis, é nóis, rapaziada Que isso, só tem malucos